Hey guys! Hoje eu vim falar dos modais. Follow me. A gente vai aprender vários modais ao longo dessa unidade. Eu selecionei os principais para serem pontuados, descritos e ser exemplificados na aula de hoje. O primeiro modal é o can. Mas teacher, o que é modal? Modal é uma palavrinha em inglês que transmite a intenção de quem fala. Ou seja, quando você usa o can, você pode ter várias intenções. Uma delas é capacity, ou seja, habilidade, capacidade, permissão, ou request, que é uma pergunta. Então você usa o can para expressar essas três intenções. Vamos ver na prática? Take a look. Ali eu tenho várias fotos de pessoas fazendo coisas com habilidades diferentes. Ali eu tenho dois alunos de francês. Então, she can speak French. Ela consegue falar francês. É uma habilidade, uma capacity. Lembra que a gente usa para dois outros tipos de intenções? He can come in now. Permission, ou seja, permissão. Ele pode entrar agora. Can you lend me your pen, please? É uma pergunta. Você pode me emprestar sua caneta, por favor? Então, essas três intenções, né? Elas modalizam, ou seja, elas colocam um tom, né? Um tom, uma modalidade no discurso do orador, ou seja, de quem fala. Se eu quero expressar a habilidade, eu uso o can. Se eu quero expressar permissão, eu também uso o can, assim como o request, que é uma pergunta. Se a gente fosse, por exemplo, pensar em outra frase, expressão da habilidade, em relação a essas foros, eu diria que aquela moça ali, she can't sing. Ela consegue cantar. Right? E vocês? Que tipo de frases vocês criariam usando o can a partir dessas fotos? Me conta, lá na aula ao vivo. Seguindo. Depois do can, a gente tem o could, que nada mais é do que o passado do can. Ou então, a gente também pode usar o could para sugestões ou pedidos. Suggestions and requests. Let's see. Extreme rain could cause the river to flood the city. Então, olha só, a chuva extrema, né, poderia causar uma enchente, né, uma possibilidade. Também é uma ideia do can, mas pode ser uma, desculpa, é uma ideia do could, mas pode ser uma possibilidade no passado. Lembra que eu falei que o could traz essa questão do passado, de habilidade no passado, de possibilidade no passado. Então, a chuva extrema poderia ter causado isso, mas ela não causou. Tá? Um outro exemplo. John could run very fast when he was younger. Uma habilidade no passado, como eu estava dizendo para vocês. O John, ele conseguia correr bastante rápido quando ele era mais novo. We could go to an ice cream pair or stay home and watch a movie. Uma sugestão. A gente poderia comer um ice cream ou ficar em casa. Could I use your cell phone for a moment? É uma pergunta, né, um pedido. Eu poderia usar seu telefone por um momento? Então, aqui eu tenho quatro diferentes usos importantes do could. O primeiro seria passability, como eu falei. Uma possibilidade que poderia ser também passada. Uma sugestão e um pedido. É um outro modal. A gente vai seguir para o próximo. O próximo é o may. O may também é usado para expressar possibilidade e permissão. Let's check. Maria may be at school or at home. Ou seja, a Maria pode estar na escola ou em casa. May he leave the room with me. Ele pode deixar a sala comigo? Eu estou imprimindo, né, permissão. Ou seja, sim, ele pode. Não, ele não pode. Clear? So far? Parece que é muita coisa, mas ao longo das aulas a gente vai praticando e vai ficando mais claro. Last one. Yes, he may leave the room with you. Aí eu estou dando permissão. No primeiro eu estou pedindo permissão e aí eu respondo sim. Aí ele pode deixar o cômodo com você. O might é usado também para possibilidade. Sugestões, pedidos. Agora, o might é menos comum do que o may, né? Probabilidade também é uma possibilidade para o might. Vamos ver os exemplos. E your backpack might be under the desk. Sua mochila pode estar embaixo da mesa. É uma possibility, uma probability. You might go to the board during your visit. But, uma sugestão, nossa, você deve ir para aquele lugar ao longo da sua visita, né, da sua viagem. Também, nesses casos eu posso usar o might. But I open the door. É uma pergunta. Eu posso abrir a porta, né? Normalmente no inglês britânico a gente tem esse tipo de uso com maior frequência. Clear? Must. O must tem a ver com certeza, né? Com uma força. Uma força de certeza, na verdade, né? Ou de necessidade. Eu vou só mexer nesse slide um pouquinho, porque ele saiu com o exemplo bem em cima. Já volto. Voltei. Então, agora dá para ver melhor. Como eu estava dizendo, o must tem a ver com uma certeza grande, com uma necessidade, com uma recomendação muito forte. Vamos ver os exemplos? Os alunos precisam passar, têm necessidade de passar um teste para estudar nessa escola. You must bring a lot of water to protect your voice. É uma recomendação muito forte. Você deve beber muita água para proteger a sua voz. Clear? Acabei passando. Clear? Então, a gente usa o must para obligation, necessity, strong recommendation. A gente também tem o must na negativa, que tem a ver com prohibition. Nas próximas aulas eu vou falar sobre isso. Ok? Let's talk about should, the last one. O último modal que a gente vai ver hoje tem a ver com recomendação, sugestão, conselho. Tá? Vamos dar uma olhada. When you have many classes, you should take a bottle of water with you. Quando você tem muitas aulas, você deve, né? Seria legal você levar uma garrafinha de água para você. Tá? Eu devo estar no trabalho antes das sete, né? Ou seja, uma expectativa sua, né? Uma obligation. A gente também pode usar o should nesse contexto. You should focus more on your assignments. Você deve focar mais nas suas tarefas. Last one. At this moment, they should already be in New York. Olha a expectativa de novo. Agora, eles já devem estar em Nova York. Ou seja, ali eu tenho um exemplo para recomendação, outro para sugestão, né? Quando eu disse que você deveria focar mais nas suas tarefas. Um. E dois para obrigações ou expectativas, né? O que você deve estar fazendo agora? Onde eles devem estar? Tá? Para isso que a gente usa o should. Mas não se preocupe que a gente tem bastante tempo para treinar. Thank you very much for your attention. See you next time. Thank you all. Bye. 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 Bye.